E assim começa a nossa manhã de segunda-feira, galera, e olha, eu tenho quase certeza que esse é o primeiro no Brasil, certo? Ojevki 056, bora lá pra casa fazer um unboxing? Primeiramente eu quero mostrar pra vocês a embalagem, né, como que vem embalado o Ojevki, né, que é o segundo quadro que eu compro dessa marca e, pelo que eu entendi, é um padrão, certo? É uma caixa muito grossa, né, uma caixa com espessura diferenciada, o que protege muito, né, muito ele contra possíveis amassados ou, às vezes, um acidente de bater numa quina, alguma coisa do tipo assim. Isso é bem legal. Então, assim, ele vem nessa embalagem e agora eu vou abrir ela pra vocês verem como que vem a proteção do quadro lá dentro. Não acredito nisso. Acho que essa é a parte mais emocionante, né? Bom, pessoal, eu adquirei esse quadro aqui no último dia 17 de fevereiro, certo? Nós estamos no ano de 2023, pra quem estiver vendo esse vídeo mais ao futuro aí. Eu fiz a aquisição dele bem no lançamento, né, o Ojevki tinha acabado de apresentar esse novo produto, que é o 056, da sua linha de quadros de carbono. E o que é o diferencial desse quadro para os outros modelos que já estavam à venda no Ojevki, né? Esse quadro é muito parecido, né, esteticamente, com o 052, né, que é um quadro um pouco mais clean em suas linhas, né? Porém, ele já é sistema Boost e vem pra ser utilizado com guidão integrado ou pra quem quer fazer cabeamento interno, certo? Ele, então, tem a sua passagem de cabos de uma maneira um pouco diferente dos outros quadros que a gente vê por aí no mercado. Eu comprei ele e ele veio pelo Rio de Janeiro. Achei isso bem interessante, né? Receita Federal que recebeu esse quadro, né, a alfândega foi a do Rio de Janeiro, certo? Foi taxado em R$292,41, creio eu que seja uma das taxas mais baratas que já ouviu falar de quadro de carbono. Não sei se já foi taxado com menos aí, comenta aí pra gente. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque eu tinha acabado de perder, né, aquele 080, que é o full suspension dessa mesma marca aqui que eu fiz a compra dele em fevereiro. Porém, ele está nas regras anterior a fevereiro. Houve uma mudança, né, das regras de importação ali em fevereiro de 2023. E aí, ficou meio obscuro essas regras, as empresas ainda não tinham acesso, né, às informações. E com isso, a declaração veio inconsistente, né? E aí, agora, esse quadro que saiu dois ou três dias depois do outro já passou normalzinho. Então, vamos lá, olha. Padrão da UGE que vira assim. Deixa eu até mostrar pra vocês a caixa. É uma caixa muito existente, muito maior que o quadro. E com isso, ele fica espaçoso, né, dentro da caixa ali. E bem protegido, né, evitaria, tipo assim, qualquer esbarrão já danificar o quadro. E ele vem com esse sacão de plástico bolha. O outro que eu adquiri, que foi o 052, se vocês olharem aqui no canal, vai ver que ele também veio assim, né? Ah, isso aqui é muito legal, ó. A UGE que manda os acessórios deles nessa bolsinha preta de proteção, né, plástico bolha também. E o que que vem nessa bolsinha aqui? Deixa eu abrir pra vocês verem. Bom, vamos lá. Eixo traseiro, certo? Aqui é um eixo traseiro. Esse aqui é um quadro com sistema Boost, né? Tampa ali da espiga, certo? Do avanço. Ela é em fibra de carbono e vem com um parafuso no estilo titânio. Deixa eu tirar do saquinho. Olha só que bacana. E o parafusinho de titânio. O que mais que nós temos aqui? Ele já acabou aqui dentro. Ele vem com a gancheira, certo? Parafuso de fixação bem robusto. E a caixa de direção, que é uma caixa um pouco diferente. Por quê? Porque essa caixa aqui, ela é da mesma espécie da Vulcano, da Vesúvia, que tem aquele rolamento de 1.5 polegada em cima e embaixo, certo? Então, deixa eu colocar aqui no banquinho e voltar pro quadro. Esse quadro aqui, se você olhar na propaganda da Algebra, você vai ver que ele tá com peso a partir de 980 gramas, certo? Esse peso vai ter uma variação dependendo do tamanho do quadro. Então, por exemplo, quadros maiores, vai pesar um pouco mais. Então, tem muita gente que fala assim, ah, eu vi a propaganda do 17 ou se não do 15, aí meu quadro chegou um pouco diferente. Aí, normalmente, eu tenho que explicar pro pessoal. Eu falo assim, ah, por causa do tamanho diferente. Eu lembro muito que tinha muito problema quando eu vendia bikes e o pessoal reclamava que, tipo assim, ah, eu vi na foto lá e meu quadro veio diferente. Por quê? Porque o cara via a propaganda, normalmente, é feito nos quadros menores. Os quadros menores são mais bonitos, né? E aí, ele vai e compra um tamanho tipo 21 e tudo mais, mas ele assusta com a diferença que dá no design. Mas aí, geometria e tudo mais se mantém. Você viu a dificuldade pra poder tirar essa proteção, né? Pessoal, eu acho que eu vou dar um pause no vídeo. Eu vou tirar toda essa espuma e já volto pra mostrar pra vocês. Mas olha, muito bem embalado, certo? Proteção aqui pra não apertar a traseira. A dianteira tava com aquela outra capa. Bora lá, deixa eu desembalar ele e já trago pra vocês verem. E vai ser difícil fazer esse vídeo disfarçando minha empolgação. Então, eu não vou nem tentar disfarçar. Vou mostrar pra vocês, na minha cara, a minha satisfação com esse produto. Galera, então tá aqui o 056 aí, que é o lançamento do Algevc, na categoria de quadros de carbono hardtail. Esse aqui que é um quadro no carbono T800, né? O famoso Torai 800, certo? E, cara, eu tirei ele da caixa e fui pra balança. Eu tava curioso pra saber na questão do peso. E ele tem exatos 960 gramas. Ele é mais leve do que a propaganda fala, né? E isso, sabe, no mesmo tempo que me preocupa, me deixa muito emocionado, porque eu nunca tive um quadro tão leve assim nas minhas mãos, né? E, galera, aí, pô, você vai lá, põe na balança, você vê que pesa apenas 960 gramas, e você fica preocupado, né? De saber na questão de espessura, do carbono, da resistência. Mas é que quando você começa a observar os detalhes de montagem, as tramas, certo? Você começa a olhar cada pontinho desse quadro, aí você já fica mais tranquilo, porque é muito bom o acabamento dele, certo? Outro detalhe que eu gosto de fazer, eu pego o quadro de carbono, gente, eu gosto de dar umas afalpadinhas nele, saber se tem algum pontinho mais fraco, um pontinho delicado, e eu não encontrei nada nesse quadro, que me deixa mais feliz ainda. Gosto demais desse visual, certo? Eu acho que quanto mais clínico o quadro, mais ele me agrada. E esse com esses escritos fantasma, que me impressiona muito, e tem mais um detalhe aqui em cima no top tube, e na parte da frente, certo? Tudo nesse preto brilhante, com o resto em preto fosco. Traseira bem discreta, os tubos deles são todos bem alinhadinhos, bem legalzinho mesmo. Aqui no chainstain, você tem um chainstain bem largão, né? Dá para observar que ele é bem largão, bem resistente, muito bonito, muito clean. Tem que dar um corte rápido, passa um caminhão de propaganda aí. Suporte para duas caramaiolas, né? Então você tem aí a furação, né? Para você colocar dois suportes de caramaiolas, certo? Ele veio com uma gancheira instalada, e uma gancheira reserva. Já veio com uma abraçadeira para a canote, que é para a canote 31.6, que é outra característica que eu gosto muito. Recentemente também, eu peguei uma promoção que teve no site lá da AliExpress, um canote dessa marca mesmo, certo? Então eu estou ansioso para também ver esse canote aí, ver se ele é muito bom, né? Galera, freios com sistema post-monte, certo? Já tem aquela buchinha direta no carbono aqui, então tomam muito cuidado para não danificar essa bucha, porque eu creio que fazer manutenção nela deve ser uma coisa muito difícil. Mas eu estou falando algo para vocês que eu nunca vi acontecer antes, né? Então assim, cabeamento interno, porém a saída aqui na dianteira, a gente, ela é feita por dentro da caixa de direção, certo? Ela já está nesses padrõezinhos mais modernos, você não tem furação na frente do quadro para passagem de cabos, né? Então ele vem com a tampinha já própria da sua caixa de direção, né? Que sai os cabos por ela, ok? Já é movimento de direção com os rolamentos grandes em cima e embaixo, o que também é uma característica bem legal. Como eu já disse, né? Movimento central ao PF 9 e 2, certo? Press fit. Bom, questão de acabamento impecável, não achei nenhum detalhe na pintura ou coisa do tipo. Sobre a geometria desse quadro, então o que que teve de diferente dele para os outros quadros da UGR que já estão ali em mercado, né? Que já estão lá vendo. Então diminuíram um pouco a traseira desse quadro, mantiveram o ângulo de direção bem aberto, certo? Só que uma coisa que eu achei muito interessante nele é que o seat tube, né? Que esse que é o tubo do selinho aqui, ele é um pouco maior do que dos outros quadros. E isso para um cara igual eu, que utiliza um quadro 17, mas que tem ternos, que daria para utilizar um quadro 19, é uma alegria tremenda. Por quê? Porque ele tem essa altura semelhante a um quadro 19. Ele tem 470 milímetros de seat tube. Então eu não vou precisar mais ficar utilizando o meu canote no mínimo insert. Vai dar para utilizar 40 milímetros para dentro do canote, entendeu? O que vai ficar muito legal e eu vou me sentir mais seguro com isso. Mas sem abrir mão do resto da geometria de um quadro 17. E essa característica você vai encontrar no quadro deles de 15, né? No quadro P, né? No quadro M. E no quadro G, que é o quadro 19 dele. Então se o quadro 19, para você que às vezes compra quadro 21, porque tem medo de andar no mínimo insert, ele vai te agradar demais da conta. Por quê? Porque ele tem uma altura maior, você até tem 500 milímetros de seat tube. Então ele vai ter a altura de um quadro 21, porém com toda a geometria de um quadro 19 que vai te deixar ele muito na mão. E isso, para mim, é muito legal, cara. Eu, sinceramente, eu não gosto de ficar andando no mínimo insert e eu não me dou bem com o quadro 19. Então eu me encontrei nessa geometria aqui, eu achei bem legal isso. Todos os tubos com esse formato mais quadrado, eu gosto porque não tem tantas ondinhas e não tem mistura, né? Tipo assim, de visual, né? No design dele. Então você não tem um tubo arredondado com um tubo quadrado. Não, ele inteirinho um quadro bem com linhas mais retinhas. Isso é esteticamente agradável para mim. Certo? A barriga dele é bem peladona, bem lisa. Eu vou correr, já vou colar um adesivo de proteção aqui e no top tube também porque eu não quero verificar esse quadro de maneira alguma. Também vou colocar uma proteção no chainstay para não bater corrente aqui e já já eu volto com a minha bike em pé para mostrar para vocês o quão linda ela vai ficar. Só lembrando que esse aqui vai ser meu atual, a minha nova bike que eu vou estar utilizando por uns tempos aí. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu estou sem bike no momento. Não, não estou sem bike ainda no momento, mas muito em breve eu vou ficar sem bike então essa bike aqui será a minha bike por tempo indeterminado porque normalmente quando eu falo que é por muito tempo eu vendo rápido. Então, é por tempo indeterminado. Vamos lá, eu vou botar de pé e já volto para mostrar para você como é que ficou. Eu estava esquecendo de mencionar isso daqui. Olha o espaço que a gente tem aqui, né? É, Clarence, que alguns falam, né? E como que isso é bom aqui na minha região onde tem maçapé. Então, tipo, acabou a minha dor de cabeça no barro. Agora tem que fazer as proteções do quadro, né gente? Bora lá, tem que enrolar demais. E como prometido, galera, sim, no mesmo dia, está aí ela pronta. Só falta pôr um suporte caramaiola, mas já está com os freios instalados, as mangueiras devidamente cortadas, certo? tem que pôr a trava de suspensão que eu esqueci, então falta pôr um cabinho aí, certo? Encher os pneus e para a trilha, olha só como que ficou o visual da minha OGF 056 aí. Eu creio que é o primeiro aqui no Brasil, hein? Você já viu outro? Eu acho que não, hein? Vou mostrar para vocês aqui que eu utilizei, aquele cockpit simplesinho que eu tinha comprado que é o Zoom, né? E está aqui, cockpit completinho Zoom. Como eu falei para vocês, entrou muito legal aqui a quantidade que entrou do canote aí, certo? Ele ficou bem para baixo, então assim, além do mínimo certo, ficou 50 milímetros para dentro aí, utilizando o meu Selim, Selitalia, né? É o Novos, o cockpit Zoom, os freios Magura MT Carbotec Toury, certo? Já está sangrado, bonitinho. Meu kitzinho GX que eu comprei de garimpo com K7GX, corrente XX1, pé de vela estilo que eu não sei o que eu vou fazer com esse pé de vela, se eu capo de personalizar ele ou não. Os meus pedaços Shimano XT, olha lá o freio traseiro bonitinho instalado, pneus, também que eu já tinha que são os Vitórias Mescal e Barzo, suspensão Haydon da Santur, uma suspensão muito legal, um preço muito bacana, ela estava em promoção, gente, se eu não me engano ainda hoje a 1600 e alguma coisa, uma suspensão Boost, sistema pneumático e é uma suspensão que dá para a gente fazer alguns upgrades e vocês vão ver eu fazendo uns upgrades de cartucho, passando ela para o upgrade da Axon, certo? Com o ajuste de compressão aqui, tudo bonitinho. E é isso aí, gente, olha que bike linda, eu não sei o peso dela ainda, então vamos fazer uma brincadeira bem bacana aí, que vai ter um outro vídeo no qual eu vou revelar o peso dela para vocês, eu não pesei ainda, mas e aí, chuta quanto que vocês acham que pesa essa bike? Eu chuto aí que ela está pesando uns 11,200, creio que não passa muito disso não, e vocês? Linda, hein? Ah, mas eu chutando não vale, né? Porque eu peguei ela na mão. Bom, mas e aí, será que eu acerto? Será que eu erro? Será que eu já sei o peso? Eu acho que eu não sei o peso não, o que vocês acham? Grande abraço a todos, valeu, fui, e nossa, a minha hoje é, que ficou linda, maravilhosa.